A saber adequar e adaptar rapidamente àquilo que o jogo está a pedir e que os jogadores percebam que vai ser preciso competir. Só se competirmos de forma fiel àquilo que nós somos é que vamos poder conseguir um bom resultado. Isso para nós é ponto de ordem, tem sido falado durante a semana, eles sabem disso. Cada minuto, cada segundo vai ter que ser no máximo.